meu amado minha amada eu quero te saudar com a gloriosa paz do nosso senhor e salvador jesus cristo seja muito bem vindo a mais um vídeo do nosso canal compartilhando a bíblia aonde eu sempre estou postando aqui vídeos com conteúdo de ensinamento com mensagens e uma palavra da parte de deus para os vossos corações então neste vídeo nós vamos trazer mais um ensinamento sobre as lições bíblicas da escola bíblica dominical da cpad e as casas publicadoras das assembleias de deus nesse quarto e último trimestre de 2017 nós estamos estudando uma lição que tem por tema é as obras da salvação na lição passada nós estudamos o tema de a obra salvífica de jesus cristo e nessa lição de hoje nós vamos estudar é a abrangência universal da salvação essa aula que eu estou gravando hoje hoje é dia hoje é segunda dia 30 do 10 de 2017 essa lição ela é do próximo domingo desse domingo que vem agora dia 5 de novembro então estamos gravando hoje segunda-feira e para dar um auxílio maior você que é aluno e também professor aqui eu estarei trazendo alguns subsídios para te ajudar a preparar uma aula é elaborar e levar mais conteúdo para a sua classe é eu sou obreiro da igreja assembleia de deus missão aqui no estado de sergipe na cidade de aracaju meu nome é moisés santos e eu sou superintendente da escola dominical e também professor e vamos agora é entrar na lição para juntos aprendemos um pouco mais abaixo desse vídeo na descrição eu vou deixar a indicação de um canal que é do evangelista caramuru é pra mim é um dos maiores comentários comentarista ele tem um trabalho extraordinário toda semana ele ele publica duas aulas no seu canal portal ebd você pode encontrar o link aqui na descrição ou fazer uma pesquisa aqui no próprio youtube é pelo nome portal ebd evangelista caramuru e você vai enriquecer ainda mais é os seus conhecimentos e a sua aula então a lição de hoje é abrangência universal da salvação o textuário diz o seguinte porque deus enviou seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele é esse versículo está em joão 3 17 a verdade prática nos diz a salvação em jesus cristo é de abrangência universal pois os que aceitarem em todo o tempo e lugar serão salvos pela graça de deus nós estamos nesse trimestre estudando uma matéria que é a matéria soteriologia a matéria que fala a doutrina sobre a salvação a leitura bíblica em classe ela se encontra no livro de joão no capítulo 3 o versículo 16 até o 17 e depois no livro de 1º timóteo do capítulo 2 e o versículo 5 e 6 o versículo 6 do da epístola de timóteo 1º timóteo ele é bem interessante ele nos diz o seguinte o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo nós temos como objetivo nesta lição é aprender o que é a obra expiatória de cristo aprender também a respeito do alcance dessa obra expiatória e porque cristo oferece salvação a todos algumas pessoas acreditam e defendem um garra que jesus ele não veio para morrer por toda a humanidade jesus ele veio para morrer por um grupo seleto chamado de eleitos e eles defendem este ponto utilizando alguns versículos da própria bíblia a palavra de de deus para dizer afirmar que não valeria a pena jesus cristo vir morrer por toda a humanidade haja vista que a maioria das pessoas não iriam aceitá-lo iriam rejeitá-lo e seriam condenadas essas pessoas já estariam condenadas então por que jesus viria morrer por pessoas que já estariam perdida é o que nos chama bastante atenção é que o próprio jesus em várias passagens das escrituras sagradas ele deixa bem claro que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido que não são os sãs que precisam de médicos mas sim os doentes então jesus ele veio morrer para pagar uma dívida por toda a humanidade é isso que nós iremos aprender hoje nesta lição então o preço que foi pago é o alcance deste preço que foi pago não foi somente um grupo seleto de pessoas privilegiadas que já estavam é predestinada para serem salvas enquanto o outro grupo estariam já predestinados a condenação eterna isso seria uma injustiça da parte do nosso deus então é isso que nós vamos aprender na lição de hoje eu gostaria de ler a introdução a introdução diz o seguinte a salvação em cristo alcança a todos joão 3 16 é tão eficaz que foi completada de uma vez por todas pelo cordeiro de deus que tira o pecado do mundo está escrito em joão 1 29 somente por intermédio de um cordeiro tão perfeito de um sacrifício tão completo e de um deus tão amoroso se poderia realizar essa obra de maneira a raiar a luz para os que estavam em trevas matéus 4 16 aqui nós estamos diante de textos que comprovam categoricamente o tamanho do amor de deus e pelo que o evangelista joão ele descreveu é incalculável o tamanho deste amor acredito que quando ele procurou uma palavra para descrever o tamanho do amor de deus ele não encontrou uma definição para este amor então ele ele expressou-se com a palavra que ele achou mais adequada foi porque deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito ele deu seu filho unigênito não foi para condenar o mundo como nós podemos ver aqui no livro de joão capítulo 3 versículo 16 porque deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna quando nós lemos este versículo de joão 3 16 nós podemos encontrar aqui base o suficiente para descartar essa salvação parcial de um grupo seleto de pessoas chamados de eleitos porque aqui está dizendo para que todo aquele que nele crê amou o mundo de tal maneira aqui não tem como encaixar a palavra eleito ou alguns não está dizendo que deus amou o mundo quando nós lemos esta palavra entendemos que aqui está sendo sendo generalizado toda a humanidade deus está se referindo aqui a pessoas a toda a humanidade a toda a sua criatura que ele criou então é tão eficaz que foi completada de uma vez por todas pelo cordeiro de deus que tira o pecado do mundo aqui também não está dizendo que o sacrifício expiatório de cristo foi somente por um grupo de pessoas por um uma determinada comunidade uma determinada raça uma determinada tribo nação não aqui está dizendo que é o cordeiro de deus que tira o pecado do mundo aqui também não está se referindo somente ao mundo antigo aquele aquelas pessoas não está essa é uma palavra uma afirmação que se estende de geração a geração isso aqui é uma lei universal que foi pronunciada aqui pelo o profeta joão batista quando ele viu jesus vindo em sua direção para ser batizado ele disse eis aí o cordeiro de deus que tira o pecado do mundo ou seja em outras palavras esse é o filho de deus o cordeiro santo imaculado que já foi morto desde a fundação do mundo para trazer de volta a humanidade caída a humanidade que pegou e transgrediu os estatutos de deus e que estava condenada ao fogo eterno mas esse o cordeiro de deus ele veio para oferecer um sacrifício único e perfeito capaz de apagar todos os nossos pecados e iniquidades e nos dá acesso completamente a o trono de deus pois o véu do templo o véu da separação foi rasgado de alto a baixo e hoje todos nós temos acesso à presença do altíssimo o primeiro tópico diz o seguinte o que é a obra expiatória de cristo no seu ponto de vista o que é a obra expiatória de cristo porque foi necessário uma obra expiatória então nós vamos ver aqui a necessidade da expiação com o termo expiação nos referimos ao ato de remi uma pessoa de um crime ou falta cometida por isso que aconteceu conosco por intermédio da obra expiatória de cristo essa se tornou necessária porque o pecado atingiu a humanidade e a criação de modo que o ser humano não consegue resolver esse problema por si mesmo nesse contexto a obra expiatória de cristo se expressa por meio do padecimento de cruz para aniquilar o poder do pecado sobre o ser humano como eu já expliquei na lição anterior uma dívida foi feita lá no começo da criação lá no jardim do éd quando deus deu uma ordem direta ao homem que daquela árvore do conhecimento do bem e do mal ele não poderia comer porque no dia que ele comesse daquela árvore ele morreria foi uma ordem direta e o homem ele transgrediu ele violou essa ordenança de deus e por isso deus tinha que punir o homem e essa punição ela não foi somente para o homem somente para a mulher somente para a serpente não a punição foi em geral para todos é tanto que o apóstolo diz porque todos pecaram e destituídos ou seja separados distanciados estão da glória de deus então foi uma dívida que o homem fez e que ele por si só jamais teria a capacidade de quitar essa dívida eu ainda citei no vídeo anterior levítico capítulo de número 25 o versículo 47 e 48 que fala sobre a lei do levirado que quando o seu irmão ele empobrecesse e se vendesse ao estrangeiro ele teria direito ao parente mais próximo de vir remir pagar a sua dívida o parente mais próximo neste caso que estava apontando para o irmão que empobreceu e se vendeu que no caso foi adão lá no jardim do édio quando ele se vendeu e vendeu a propriedade a terra que deus tinha dado a ele deu o direito a ele de governar de dominar sobre tudo que estava na terra a bíblia vai dizer que ele transgrediu essa lei ele se vendeu e vendeu o direito da propriedade automaticamente o parente mais próximo poderia vir e quitar a dívida e isso na lei do levirado quando se tratava de terras quando se tratava de um parente que tinha feito dívidas altíssimas e que não teve condição de quitar aquela dívida e ele não tinha bens materiais então ele era levado como escravo o seu parente mais próximo poderia vir quitar essa dívida só que neste caso a dívida que o homem fez foi altíssima e para pagar essa dívida teria que ser o por derramamento de sangue de um justo não era qualquer pessoa aqui na terra deus procurou e não encontrou um justo sequer foi necessário ele enviar o seu filho jesus cristo para quitar essa dívida pagar por essa por essa propriedade que o homem tinha vendido e automaticamente se vendido então jesus ele veio para com seu sangue remir ou seja livrar o homem pagar a sua dívida essa palavra remissão ela tem um significado no novo testamento de reconciliação perdão de pecados ou perdão de uma dívida ou seja jesus cristo ele veio para trazer remissão libertação reconciliação do homem para com deus perdão para essa dívida ou seja pagar a dívida que o homem tinha feito esse é o significado da palavra remissão pagamento de dívida aonde nós podemos ver claramente que a dívida ela era altíssima os sacrifícios que os homens eles faziam os sacerdotes eles faziam na antiga aliança eram incapazes de perdoar pecados mas jesus vindo como cordeiro de deus justo e imaculado derramando o seu sangue ele poderia quitar essa dívida por isso foi necessário ele vir para morrer pelos nossos pecados o justo morrendo pelos injustos carregando sobre o seu corpo o fardo o peso do pecado de toda a humanidade nós vamos ver é no no antigo testamento lá no livro de gênesis no capítulo 2 versículo 17 quando deus ele ordena o homem mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerá porque no dia que dela comere certamente morrerá no capítulo 3 o versículo 17 ao 19 diz o seguinte e a adão disse por quanto deste ouvido a voz de tua mulher e comece da árvore e te ordenei dizendo não comerás dela maldita é a terra por causa de ti com dor comerás dela todos os dias da tua vida espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo no suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra porque dela fosse tomado por quanto és pó e em pó te tornarás ora não só o homem ele pagou por essa dívida essa transgressão mas até a terra ela foi atingida pelo preço do pecado do homem a terra ela foi considerada maldita em outras palavras a terra ela foi criada perfeita a terra ela foi criada e as árvores nasciam elas davam frutos e o homem ele não precisava trabalhar para comer a bíblia vai nos dizer que Deus ordenou o homem lavrar a terra ok essa era uma obrigação de Adão cultivar a terra lavrar só que em momento nenhum a bíblia vai nos dizer que ele precisava lavrar a terra ele precisava cuidar plantar para que árvores crescessem para que dessem frutos para ele se alimentar não Deus já tinha se encarregado em fazer com que as árvores crescessem toda sorte de árvores que dessem bons frutos para que o homem se alimentasse ele não precisava trabalhar para comer com o suor do seu rosto não mas a partir do momento que ele transgrediu essa ordenança de Deus o versículo 19 diz espinhos e carros também te produzirá e comerás da erva do campo ou seja a terra pagou o fato a terra se tornou também infrutífera foi uma consequência do pecado do ser humano por isso que a bíblia diz que através de um homem do pecado de um homem todos pecaram e foram afastados da presença de Deus toda a humanidade ela estava destinada ao fogo eterno mas Jesus Cristo ele se compadeceu até mesmo porque já havia um plano traçado na eternidade para trazer o homem de volta à presença de Deus a reconciliação por intermédio da morte do cordeiro que estava já destinado a pagar esse sacrifício nós vamos ver ainda no livro de Isaías 53 versículo 8 Jesus ele carregou sobre os seus ombros o peso do pecado Isaías 53 que é aonde ele fala sobre o servo sofredor Isaías 53 versículo 8 diz da opressão e do juízo foi tirado e quem contará o tempo da sua vida porquanto foi cortado da terra dos viventes e pela transgressão do meu povo foi ele atingido ou seja ele pagou pelos nossos pecados ele pagou pelos nossos erros pelas nossas falhas nós ainda vamos ver no livro de primeiro Pedro no capítulo de número 2 o versículo de número 24 diz levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados fica muito claro que alguém pagou a nossa dívida e esse alguém foi o próprio filho de Deus ele carregou no seu corpo sobre aquele madeiro todo fardo do pecado nós ainda vamos ver em primeiro Pedro capítulo 1 versículo 18 e 19 sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatado da vossa maneira de viver que por tradição recebesse dos vossos pais mas com o precioso sangue de Cristo como de um cordeiro imaculado e incontaminado o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós não foi com prata nem ouro que ele veio para pagar essa dívida que a humanidade ela tinha feito mas foi com seu precioso sangue como de um cordeiro imaculado um cordeiro sem mancha um cordeiro justo foi o seu sangue vertido naquela cruz para quitar essa dívida que foi feita lá no jardim do Ed e como eu falei no outro no outro vídeo no livro de Lucas no capítulo 4 o versículo 6 que o diabo disse dizendo a Jesus ele ele falou e disse o diabo dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória porque a mim me foi entregue e dou a quem quero então ele tinha essa escritura em suas mãos porque o homem entregou se vendeu e vendeu o direito da propriedade ao estrangeiro mas aqui nesta nesta carta de Pedro no versículo de número 18 diz sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatados não foi por dinheiro não foi por prata nem ouro foi pelo próprio sangue como todos nós já sabemos que o sacrifício expiatório que era feito na antiga aliança pelos pecados da nação israelita era necessário o derramamento de sangue para o pagamento da dívida ou seja eu expliquei no outro vídeo que cada um dos seres humanos tinha que pagar a sua dívida com a sua própria vida porque a vida é o sangue por isso que Deus proibiu que o seu povo comesse o sangue porque sangue é vida então era necessário o derramamento de sangue para o pagamento da dívida da falta do pecado daquele povo só que o sangue de touros o sangue de bode era insuficiente eles não eram capazes de apagar o pecado eles apenas cobriam eles apenas escondiam mas o sacrifício de Jesus ele era diferente ele foi diferente porque ele não tinha pecado ele era justo por isso que ele não precisou oferecer sacrifício primeiro pelos seus pecados como os sacerdotes faziam e não precisou voltar para fazer outro sacrifício porque o único sacrifício que ele fez foi necessário para a expiação dos nossos pecados para a quitação das nossas dívidas nesse primeiro tópico estamos falando sobre a expiação de Cristo que é o pagamento da dívida trazendo a reconciliação para a humanidade com o nosso Deus Romanos 5 versículo 12 diz pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens por isso que todos pecaram ou seja todo ser humano ele quando nasce ele já nasce com a natureza pecaminosa adâmica não é que uma criança quando nasce ela comete pecado uma criança quando ela nasce ela não comete nenhum pecado só que ela já tem em si a natureza pecaminosa de Adão e ela tem uma tendência a ser atraída para o pecado às vezes nós vemos alguns vídeos de crianças pequenas já com atitudes cruéis como outro dia eu e a minha esposa estávamos vendo um vídeo de uma criança em uma creche onde provavelmente a mãe dela tomava conta daquelas outras crianças uma criança de mais ou menos seus 7 8 anos de idade no máximo 9 anos ela feria dava socos ela dava chutes em crianças de 1 ano e meio 2 anos ela machucava de uma forma que você olhava e você você se sentia mal em ver aquelas imagens veja que uma criança já com uma natureza com um instinto tão selvagem como o daquela criança e outras que você vê por aí afora isso porque elas já carregam em si uma natureza pecaminosa que tende a puxar o homem e a criança para o pecado as coisas maus por isso foi necessário Jesus Cristo vir morrer para nos libertar do pecado hoje todos nós continuamos pecando mas a diferença é que nós somos pecadores remidos nós fomos reconciliados para com Deus hoje nós temos como entrar na presença dele e pedir perdão pelos nossos pecados pelos nossos erros e fiel é Deus para nos perdoar os pecados nós vamos ver aqui ainda a abrangência do pecado as escrituras mostram que todos pecaram e que por isso foram afastados da presença de Deus passando a inclinar-se para o mal o problema do pecado é tão sério e sua abrangência é tão grande que a bíblia mostra que ele faz a separação entre o pecador e Deus isso está escrito em Isaías 59 2 então com a separação entre o homem e Deus o pecado que faz essa separação o homem ele se inclina sempre aos desejos carnais as obras da carne e com isso cada vez mais se afasta de Deus ele se atola no lamaçal do pecado mas quando o homem reconhece que ele precisa retornar que ele precisa de Deus que o que mais importa nesta vida é termos comunhão com Deus e ele reconhece que ele é pobre miserável e pecador e que ele sem Deus é apenas como uma folha seca levada pelo vento sem direção se ele abrir o seu coração e dar lugar a boa semente ela será lançada neste coração que é considerado como uma terra fértil e aí a palavra vai germinar vai crescer vai dar frutos ou seja essa pessoa que outrora estava no lamaçal do pecado se prostituindo roubando matando adulterando fornicando ele vai rejeitar todas essas práticas do pecado porque ele agora tem uma aproximação com Deus e quando nos aproximamos de Deus automaticamente nós queremos agradar a Deus queremos andar e estar com Deus e queremos nos afastar do pecado porque quando nos achegamos a Deus quando nós buscamos a Deus isso nos fortalece porque existe uma guerra uma guerra ferrenha entre a carne e o espírito a carne ela quer satisfazer os seus desejos os seus egos mas o espírito ele quer levar o homem de volta a Deus adorar a Deus como era lá no princípio quando ao cair da tarde Deus vinha visitar o homem ou seja era um momento de comunhão entre o homem e Deus aonde existia uma harmonia aonde o homem ele podia se relacionar com Deus ele tinha paz ele tinha alegria ele tinha santidade porque ele se relacionava diretamente com Deus e é isso que Deus ele requer da humanidade que reconheçam seus erros os seus pecados e retorne e eles possam ter comunhão tanto com Deus tanto com seus irmãos na igreja onde congrega com seus vizinhos em todo lugar você tenha paz e não é uma paz como a paz que o mundo oferece que é uma falsa paz é uma paz temporária passageira onde ora as pessoas estão alegres horas estão tristes elas acham que através da prostituição das drogas do álcool elas vão se alegrar elas vão trazer alívio para sua alma quando na verdade é uma alegria passageira pois a alegria verdadeira somente Jesus ele tem para nos oferecer e ele já nos deu quando ele morreu lá na cruz no calvário pelos nossos pecados então nós vemos que a remissão o pagamento de uma dívida era quando alguém vinha e pagava pagava uma dívida isso pode você pode pegar um exemplo literal é você está devendo uma pontia a uma pessoa e você não tem como pagar e aquela pessoa ela vai te levar a juízo e você será condenado pelo a sua dívida que você cometeu e que você não tem condição de pagar e aí agora se alguém se apresentar se alguém se apresentar com a quantia para quitar a sua dívida se você aceitar essa pessoa vai pagar a dívida e você estará remida ou seja você foi perdoada sua dívida foi perdoada e agora você está livre dessa dívida e você está livre também do juízo e da condenação isso era remissão nós podemos ver que quando Jesus ele estava diante de Pilatos existia um homem ali também chamado de Barrabás ele tinha sido preso por cometer alguns delitos e naquele momento quando a população disse solta Barrabás e crucifica a Jesus nós vamos ver que a dívida de Barrabás ela foi paga o justo ele agora morreria em seu lugar era isso que acontecia na antiga aliança as pessoas pecavam deliberadamente porque elas tinham consciência que o sacerdote ou o sumo sacerdote iriam pegar um animal um animal inocente sem mancha sem defeito iriam oferecer aquele animal pelos seus pecados e ali eles enjoavam aquele dia durante todo o dia e se alegravam porque o sacrifício foi feito alguns estudiosos dizem que um cordeiro ou um bode eles pegavam colocaram colocava a mão sobre a cabeça daquele bode depositava todo o pecado do povo naquele bode depois levava ele para o deserto alguns dizem que lançava aquele bode de um precipício abaixo e desta forma o pecado daquela nação era carregado por aquele cordeiro da forma como Jesus o cordeiro de Deus ele carregou o pecado de toda a humanidade sobre os seus ombros da mesma forma como aquele cordeiro ele levava carregava ele tirava o pecado daquele povo e levava sobre si então Jesus ele veio para cumprir e pagar essa dívida o alcance universal da obra expiatória o alcance da obra expiatória operada por Cristo é universal pois ela envolve todos os homens e o homem todo e o homem todo espírito alma e corpo primeiro tessalonicense 523 alcançando todo o mundo além disso por meio da expiação de Cristo é garantida a redenção a reconciliação a justificação a adoção e o perdão dos pecadores entretanto convém destacar essa tão grande salvação precisa ser aceita pela fé para se tornar efetiva Jesus ele não veio para obrigar o homem a aceitá-lo como único e suficiente salvador porém nós sabemos que só existe salvação através de Jesus ele é a porta quem entrar por ele entrará sairá e achará a passagem porque ele é a porta a porta que conduz a salvação ele veio para salvar toda a humanidade a dívida foi paga mas isso não significa dizer que todos serão salvos que toda a humanidade será salva não por quê? porque a partir do momento que o homem rejeita a Jesus rejeita a salvação ele não tem como se salvar todos pecaram e afastados estão da glória de Deus ou seja Jesus veio para reconciliar mas se o homem não quer ser reconciliado por Deus isso é um direito dele isso é chamado de livre arbítrio como eu já expliquei se eu quero pagar a sua dívida mas se você se recusar é um direito seu e está dentro da constituição que se você o devedor se recusar a pagar a dívida ou aceitar que alguém pague a dívida em seu lugar a dívida não tem como ser paga embora a porta da graça continuará aberta até o último suspiro dessa pessoa ela tem como se arrepender ela tem como aceitar a Cristo professar que Jesus Cristo é o salvador do mundo e que ela se arrepende que ela é pecador e está arrependida como aquele ladrão na cruz ele disse Senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino e Jesus disse hoje mesmo estarás comigo no paraíso todos têm a oportunidade de se arrepender mas nem todos querem se arrepender por isso que a maioria será condenada mas não porque elas foram predestinadas mas porque se recusam a aceitar a Cristo como salvador a oportunidade ela é dada a toda a humanidade só que as pessoas rejeitam elas amaram e amam mais as trevas do que a luz porque as suas obras são más mas a partir do momento que o ser humano reconhece que só Jesus é o caminho a verdade e a vida e que só por intermédio dele que o homem encontra a vida eterna é que o homem ele passa a desfrutar da salvação que é oferecida de graça para toda a humanidade só que existe um grupo os seguidores de Calvínio que eles acreditam que a salvação não é para todos como eu falei logo no começo inclusive eu fiz questão de de anotar aqui alguns pontos Romanos 5 12 diz portanto como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens por isso que todos pecaram ou seja a consequência do pecado do homem pela pela doutrina calvinista ela é maior mais influente do que o sacrifício de Cristo porque por um homem entrou o pecado no mundo por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus mas agora Jesus vem para oferecer um sacrifício e esse sacrifício não é suficiente para salvar toda a humanidade esse sacrifício é apenas para um grupo chamado de eleito ora várias fontes bíblicas apontam que a salvação ela é para todo mundo nós vamos ver Romanos 5 18 diz o seguinte pois como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores assim assim pela obediência de um muitos serão feitos justos ou seja esse muitos tem o mesmo significado de todos porque aqui está dizendo pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens não diz que veio o juízo sobre alguns não aqui diz que veio o juízo sobre todos os homens Romanos 5 18 para a condenação assim também por um só ato de justiça que foi o sacrifício de Cristo veio a graça sobre todos os homens para a justificação ou seja a graça trouxe a salvação por intermédio da fé isso não vem de nós para que nenhum de nós nos gloriemos mas é tom de Deus ou seja se Adão ele pecou e através do seu pecado veio o juízo morte condenação eterna para toda a humanidade o segundo Adão que é perfeito porque Adão quando ele foi criado ele foi criado com uma alma imperfeita ele não foi criado com uma alma perfeita mas Jesus Cristo o segundo Adão ele veio com uma alma perfeita ele não tinha nenhuma inclinação ao pecado para o pecado claro que ele com seu corpo ele tinha todas as necessidades que o homem tem só que ele também tinha a sua natureza divina mas aqui quando diz que este que por um homem pois por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação assim também por um só ato de justiça que ato de justiça o sacrifício expiatório lá na cruz do calvário com o derramamento do seu sangue como de um cordeiro imaculado um cordeiro que não tinha mancha que não tinha defeito foi o suficiente para trazer a justiça a graça e a salvação não só para um grupo não só para um povo uma civilização mas para toda a humanidade hoje todos tem direito a salvação basta aceitar a cristo como seu único e suficiente salvador atos 10 43 a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele crer receberão perdão dos pecados pelo seu nome aqui não está dizendo um grupo os eleitos e quando diz todos não está se referindo a todos os eleitos não aqui está se referindo a todos os homens ou seja a toda a humanidade todo aquele que nele crer esses sim terão os seus pecados perdoados a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele crer receberão perdão dos seus pecados pelo seu nome 44 versículo 44 dizendo Pedro ainda essas palavras caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra ou seja aqueles todos que ouviram a palavra e creram eles receberam também o dom do Espírito Santo que é algo oferecido para toda a humanidade todos todos no livro de lá no livro de Joel Joel no capítulo 2 o versículo 28 diz e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne aqui não está dizendo derramarei do meu Espírito sobre todos os eleitos não aqui está dizendo derramarei do meu Espírito sobre toda a carne ou seja todo homem toda mulher tem direito a receber o Espírito Santo contanto que aceitem a Jesus como seu único e suficiente salvador ainda lemos no livro de 2 Coríntios eu estou aqui dando algumas bases para você isso aqui esse estudo que nós estamos dando todos os professores nós estamos dando estudos para você ficar ciente da verdade isso é para edificação própria não pense que essas bases que nós estamos dando vai convencer os calvinistas que nós estamos certos e eles estão errados não eles já tem um pensamento formado então se o Espírito Santo não convence-los não sou eu nem você que vai conseguir então eu quero já deixar claro que é complicado você fazer com que essas pessoas que acreditam desta forma que já tem um pensamento formado eles aceitarem essas bases eles vão distorcer todos os versículos todas as fontes que você dá por mais clara que seja pode ser a melhor explicação do mundo eles vão distorcer da mesma forma que os adventistas e outras igrejas distorcem o batismo no Espírito Santo o falar em línguas estranhas é os dons do Espírito Santo como dono de profecia ele diz que ficou só no passado naquela época que o falar em línguas estranhas foi um dono dado somente para aquela época porque naquela época eles não tinham como estudarem e eles distorcem completamente todos os estudos que os apóstolos inclusive Paulo deu em suas cartas então não adianta você querer confrontá-lo não isso aqui é mais para a sua edificação para fortalecimento da sua fé e claro se alguém vier tentar lhe convencer do contrário você vai ter várias bases bíblicas contundentes para você defender a sua fé a sua crença segundo Coríntios capítulo 5 versículo 14 14 e 15 porque o amor de Cristo nos constrange julgando julgando nós assim que se um morreu por todos logo todos morreram ou seja ele morreu por todos Jesus não morreu por um não morreu por dois não morreu por os eleitos um grupo de eleitos não Jesus morreu por todos como o apóstolo Paulo está deixando aqui bem claro no livro de segundo Coríntios capítulo 5 versículo 4 porque porque o amor de Cristo nos constrange julgando nós assim que se um morreu por todos logo todos morreram versículo 15 e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou ele morreu por todos por toda a humanidade mas o que nós deixamos claro nós seguimos é a doutrina de Jacó Armínio que tem mais base mais fundamento com as escrituras Armínio ele foi um dos teólogos que estudando os cinco pontos do calvinismo que é a base central do calvinismo ele refutou ele refutou esses cinco pontos centrais principais do calvinismo e ele formou a sua doutrina embora a sua doutrina foi reprovada por um conselho eles preferiram aderir a doutrina calvinista mas Jacó Armínio ele deu continuidade a essa doutrina a esses ensinamentos que tem mais base bíblica por isso nós adotamos mas não significa que nós somos arminianos como ou calvinista não nós somos cristãos porque quem morreu para pagar a nossa dívida não foi calvinio nem foi armínio quem morreu foi jesus cristo então nós não seguimos nós não seguimos é armínio nem seguimos a calvinio nós seguimos a cristo mas nós nos espelhamos em uma doutrina que armínio ele ele segue que seguia que é uma doutrina bíblica com bases contundentes onde prova com várias fontes aqui dentro da bíblia que jesus veio para morrer por todos que o seu sacrifício não foi um sacrifício parcial ou não foi um sacrifício para um grupo seleto de privilegiados não o sacrifício de cristo foi um sacrifício expiatório universal que abrange toda a humanidade e que todo aquele que nele crê será salvo mas todo aquele que nele não crê será condenado como como no livro de de marcos marcos 16 versículo 15 em diante disse e disse lide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura criatura quem crê e for batizado será salvo mas quem não crê será condenado aqui deixa muito claro que a salvação ela vem por intermédio da fé em jesus cristo aqui está dizendo para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura mas porque aqui está dizendo pregar o evangelho a toda criatura porventura o evangelista marcos ele estava mandando você pregar para um animal para um jumento para um cachorro para um gato não aqui ele está se referindo a toda a humanidade que ainda não teve um encontro com cristo porque quando o homem está distanciado da presença de deus ele é considerado como criatura mas a partir do momento que ele aceita a jesus como salvador ele deixa de ser criatura e ele passa a ser chamado filho de deus como o evangelista joão escreveu no seu livro no capítulo primeiro no versículo 12 mas todos quantos o receberam deu-lhe o poder de serem feitos filhos de deus aos que creem no seu nome somente através do arrependimento da confissão que jesus cristo é o filho de deus aceitá-lo como seu salvador é que essa pessoa pode ter direito a salvação mas aqui está dizendo mas todos aqui não está dizendo a os eleitos um grupo não aqui está explícito que é todos quantos o receberam isso dá a entender que não foi todos que receberam não serão todos que irão recebê-lo muitos rejeitam agora recente um irmão implícito ele estava passando por um problema sério e ele foi internado e lá ele pregava a palavra e tinha pessoas que mesmo no leito da dor dizia não vai para lá que eu não quero ouvir isso não eu não quero ouvir as pessoas rejeitam a graça rejeitam a cristo rejeitam a salvação então estes aqui estes eles serão condenados se não se arrependerem aí tem pessoas para tentar refutar e dar base a sua a sua doutrina a sua crença diz o seguinte vocês falam que Deus escreve o nome no livro da vida mas se Deus ele já ele é um iniciante ele tem conhecimento do passado presente e futuro porque Deus iria escrever o nome de uma pessoa no livro da vida se ele já tem conhecimento do futuro que essa pessoa não será salva essa pessoa vai se desviar e ela vai morrer no pecado porque Deus vai escrever o nome dessa pessoa no livro da vida para depois ele ter que apagar essa esse é um argumento muito fraco outros dizem o seguinte ah se Deus ele escreve o nome lá da pessoa no livro da vida a pessoa aceitou a Cristo escreveu o nome lá no livro da vida a pessoa se afastou Deus vai e apaga a pessoa voltou Deus vai lá e assim isso não existe quando você aceita Cristo como seu único suficiente salvador verdadeiramente o seu nome é escrito no livro da vida existe o livro da vida só que Deus ele não fica apagando o nome se você se afastar Deus ele não vai apagar lá o seu nome no livro da vida não o seu nome vai continuar lá no livro da vida só que com um detalhe como o doutor alderí nelson rocha um grande teólogo um dos que eu acompanho ele diz Deus ele não é palhaço Deus ele não é menino para ficar colocando o nome apagando colocando o nome apagando o que ele disse foi o seguinte que naquele nome fica uma observação ou seja se essa pessoa não retornar para Cristo e ela morrer nos seus pecados o seu nome sim será tirado e todo aquele que o seu nome não foi encontrado no livro da vida como nós podemos ver no livro de apocalipse capítulo 20 versículo 15 diz e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo se a pessoa não se arrependeu e não não se arrependeu não tem como ela ser salva consequentemente ela será condenada o seu nome será tirado retirado do livro da vida e ela será condenada e por isso que naquele dia aquele que não tiver o seu nome lá escrito será condenado para finalizar esta aula nós vamos ver aqui 1 Timóteo 1 Timóteo 1 Timóteo capítulo de número 3 o versículo de número 3 ao 6 que diz que é 1 Timóteo capítulo 2 versículo 3 ao 6 porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso salvador que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo ora mais uma base bíblica que prova que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade então a salvação é para todos só que nem todos serão salvos porque irão rejeitar a salvação mas o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos não foi por um grupo foi por todos Jesus Cristo veio morrer por todos aqui tem algumas bases que os calvinistas eles costumam utilizar para justificar é a salvação somente pelos eleitos são versículos que eles interpretam de forma errônea e por isso eles acabam confundindo o grande amor de Deus e eles acham que somente uma parcela os eleitos serão salvos Mateus 1.21 que diz e dará a luz um filho e chamará o seu nome Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados nesse caso seu povo significa os eleitos os verdadeiros crentes em Jesus essa é a interpretação que eles dão ora se formos pegar esses versículos ao pé da letra então os eleitos serão somente o povo de Israel porque o seu povo Jesus ele era o que ele era judeu então o seu povo são a nação de Israel então diz porque ele salvará o seu povo dos seus pecados aqui não está dizendo ele salvará os eleitos ele não salvará não está dizendo o seu povo só que isso é uma palavra onde nós chamamos de lei universal que se estende a toda a humanidade essa palavra se estende a todos os homens não a um grupo outro versículo Mateus 20 28 bem como o filho do homem não veio para ser servido mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos a conclusão do calvinista que Jesus deu a sua vida somente para muitos isso é somente para os eleitos mas um texto que eles pegam e interpretam errado esse muitos está se referindo a todos a todos em vários outros versículos nós vemos Deus falando todos depois no versículo seguinte é alguns mas isso está se referindo a todos não é somente alguns porque como ali o versículo de Mateus 1,21 diz salvará o seu povo dos seus pecados então seria somente a nação de Israel não mas se estendeu a toda a humanidade Mateus 26,28 porque isto é o meu sangue o sangue do novo testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados dizem que Jesus derramou seu sangue só para muitos não todos ou seja mais um versículo mais um versículo que eles utilizam para sustentar a sua doutrina que eles interpretam de forma de forma errónea João 10,15 Jesus disse dou a minha vida pelas ovelhas dizem que Jesus não morreu para as ovelhas quer dizer só para os eleitos será que Jesus morreu só para os santos a igreja não Jesus morreu tanto para a sua nação a nação israelita como para todas as demais nações todo aquele que nele crê será salvo não está dizendo todo israelita que nele crê será salvo todo gentil que nele crê será salvo não está dizendo todo aquele que nele crê será salvo é uma palavra onde até uma criança tem a capacidade de entender que todos é todos se você pegar essas canetas essas canetas você colocar em cima de uma mesa e chegar para o seu filho de 4, 5 anos e filho filha pega aí todos esses lápis você acha que ele vai chegar aqui e vai escolher só alguns ele vai pegar todos porque todos é uma palavra que já está já está dizendo todos todos não vai ser alguns não são todos então Jesus não morreu por alguns Jesus morreu por todos a salvação ela não é somente para um grupo a salvação é universal a graça de Cristo ela se estendeu a toda a humanidade por isso que pelo sacrifício de um todos foram justificados diante de Deus todos fomos remidos a dívida foi paga por todos até mesmo por aqueles que serão condenados mas a culpa não é de Deus que vai condenar porque ele é justo quando ele disse para o homem para a mulher não comer da árvore eles sabiam que no dia que da árvore comesse eles morreriam mas a serpente conseguiu enganar a mulher no midrash o midrash até vai dizer que a serpente chegou para a mulher e perguntou o que foi que Deus disse e a mulher acrescentou uma palavra e disse Deus disse que eu não posso tocar nem comer aí o midrash vai dizer que a serpente chega para a mulher e disse claro que se você topar você não vai morrer a serpente empurrou a mulher a mulher topou na árvore e a serpente está vendo aí você topou e você não morreu então se você comer você não vai morrer você vai ter entendimento será semelhante a Deus claro que isso não está na bíblia e nós não podemos levar como verdade mas no midrash está escrito dessa forma faz até algum sentido só que a ordenança era para não comer Deus não disse ah você não pode tocar quando o homem comeu a mulher e o homem comeram desobedeceram Deus poderia ter perdoado mas só que Deus ele é justo e os seus juízos são é justos também Deus ele tem princípios e ele não pode ferir os seus princípios que são baseados na sua santidade ou seja é uma trindade a divindade que é formada por três o pai o filho e o espírito santo eles eles agem de acordo com a sua santidade então ele não poderia violar uma lei que foi determinada com a presença dos três então ele tinha que cumprir aquela sentença o homem sabia que no dia que comesse morreria e Deus cumpriu com a sua palavra trazendo juízo sobre o homem sobre toda a humanidade mas como Deus não é injusto e ele já sabia que o homem iria pecar automaticamente ele já providenciara o cordeiro que era o seu próprio filho como Isaías 6 ele diz a quem enviarei e quem há de ir por nós então o filho lá em Filipenses em Filipenses 2 Filipenses 2 nós vamos ver que em Isaías quando diz quando diz eis-me aqui envia-me a mim não era somente o profeta Isaías falando ali era uma palavra uma palavra é baseada em algo que estava sendo tratado na eternidade entre o pai o filho e o Espírito Santo aí o filho diz eis-me aqui envia-me a mim e aí em Filipenses 2 5 em diante diz de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus mas aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem humilhou-se a si mesmo sendo obediente até a morte e morte de cruz pelo que também Deus o exaltou soberanamente ele deu nome que é sobretudo o nome então ele veio para morrer por toda a humanidade então que isso fique bem claro o sacrifício expiatório como nós vemos aqui os objetivos da lição que é explicar o que é a obra expiatória de Cristo que foi o seu sacrifício na cruz do calvário o pagamento da dívida por intermédio do derramamento de sangue inclusive no livro de no livro de Colossenses no capítulo 2 versículo 13 14 diz o seguinte e quando vós estaveis mortos nos pecados e na insincurcisão da vossa carne vos vivificou juntamente com ele perdoando-vos todas as ofensas havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças a qual de alguma maneira nos era contrária e atirou do meio de nós cravando-a na cruz ou seja a dívida foi paga ali na cruz os nossos pecados foram cravados ali naquela cruz quando Jesus ofereceu o seu sacrifício expiatório para pagar as nossas dívidas e por fim a respeito do alcance da obra expiatória de Cristo que alcançou toda a humanidade esse sacrifício pagou a dívida de toda a humanidade e a salvação que também foi por toda a humanidade não foi por um grupo seleto de privilegiados e que os demais estavam condenados como alguns até citam o caso de Judas Iscariot e dizem que ele estava predestinado para trair isso que havia uma profecia no livro de Salmos aquele que come comigo no meu prato levantou contra mim o calcanhar então poderia ser qualquer um dos discípulos só que Judas foi o único que deu lugar para que assim o adversário trabalhasse e ele viesse receber a condenação mas se ele tivesse se arrependido e não tirado a sua vida Deus seria também perdoado o seu pecado Judas ele não foi predestinado a ser condenado Deus não predestinou mas alguém haveria de trair e Judas foi aquele que deu lugar para que o diabo se utilizasse dele mas ninguém foi predestinado a condenação eterna nem ninguém foi predestinado a salvação eterna todos tem a oportunidade de aceitar a Cristo e serem salvos ou rejeitar a Cristo e serem condenados espero que você tenha gostado desse estudo se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva no canal dê um joinha nesse vídeo porque quando você dá um joinha quando você deixa um comentário o youtube entende que o nosso conteúdo do nosso vídeo ele é relevante ou seja ele agrega valor a vida das pessoas e com isso ele passa a recomendar esse vídeo na primeira página ele passa a recomendar ao lado de outros vídeos também semelhante a esse e desta forma você me ajuda a eu alcançar um número maior de pessoas e com isso ajudar elas a preparar as suas aulas tirar algumas dúvidas e também levar uma palavra de edificação porque aqui nesse canal eu não publico somente aulas de ensinamento sobre as revistas da da cpad não eu trago uma palavra de ensinamento sobre outros assuntos que eu acho interessante alguns assuntos polêmicos eu trato aqui nesse canal trago uma palavra de conforto edificação e exortação então o objetivo desse canal é levar a palavra de Deus ao máximo de pessoas as pessoas que estão desanimadas que estão tristes que não querem ir mais à igreja através desse canal eu consigo levar uma palavra de edificação e mostrar que elas tem que congregar que todos estamos propensos a enfrentar lutas dificuldades que não existe uma congregação perfeita e se você encontrar uma congregação perfeita não entre lá que você vai estragar alguém fala essa palavra e faz todo sentido porque se é perfeita nós somos imperfeitos eu sou imperfeito você é imperfeito se você encontrar algo perfeito e você entra lá como você é imperfeito você vai acabar estragando então não existe congregação perfeita só existe igreja perfeita que é a igreja de Cristo a que irá subir no dia do arrebatamento então se você gostou desse canal desse vídeo dá um joinha deixa um comentário dando a sua opinião dizendo se gostou se não gostou o que eu deveria falar mais qual é o que você deseja aprender mais e outros vídeos eu estarei tratando sobre esses assuntos então era isso um forte abraço e não se esqueça de se inscrever aqui e compartilhar nos grupos que você também participa no whatsapp no seu facebook no seu twitter no instagram aonde você tiver uma rede social compartilha esse conteúdo você vai estar me ajudando e ajudando também os seus irmãos a aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus forte abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau